E fala galera, beleza? Aqui tá falando do El Yuri, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E rapaziada, hoje também pra trazer mais um vídeo da nossa série aí de A História dos Games. Eu queria começar agradecendo aí o feedback que vocês deixaram no último vídeo. Já passamos aí de 100 likes, que foi o Dungeon Rampage aí, que era um jogo bem top. E eu queria que vocês continuassem com essa meta aí, vamos tentar passar de 100 likes aí novamente. Então, porque o jogo de hoje é um clássico aí também, velho. Muito fera, eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, já bora chegar de enrolação, deixa o likezão aí, então, pra gente conseguir alcançar a meta. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Então é isso, bora lá pro vídeo. Só bora, hein, que o vídeo de hoje vai tá muito bravo, velho. E como vocês sabem, rapaziada, o escolhido vídeo de hoje foi Cartoon, beleza? E esse game foi lançado aí dia 27 de julho de 2010, onde o jogador era dono de uma garagem de limpeza e upgrade de veículos, beleza? Esse jogo era único e exclusivamente feito para o Facebook. Naquela época, o Facebook tava bem alto aí e os jogos com ele foram crescendo mais e mais aí na sua plataforma. E um deles foi o nosso querido Cartoon, que era um jogo de interação social feito pra quem gostava muito de carros aí. Então, era preciso você trabalhar na sua garagem, limpar a garagem, consertar carros. E você também podia participar de competições pra realizar tarefas e juntando, assim, sua graninha, né, mano? Pra você melhorar suas coisas aí no desenvolvimento do jogo. E uma das coisas bem massa, que eu acho único no jogo, eram os seus gráficos, mano. E aonde você poderia personalizar tudo aí que você tinha, velho. Desde sua aparência, seu personagem, né, no caso, objetos, sua garagem. Você podia colocar os acessórios do seu carro também, tudo personalizado. Além disso, o Cartoon também possuía um interessante sistema pra enfrentar outros contatos no seu Facebook, mano. Então, você poderia interagir com seus amigos e tentar ganhar deles aí em corridos, velho. Muito top. Você podia também fazer outras tarefas temáticas aí pra conseguir fazer os eventos aí que apareciam durante o jogo. Que eram carros específicos de algumas séries que vamos estar falando aí mais pra frente, beleza? Pra vocês terem noção de uma dessas parcerias e o quanto o jogo também fazia sucesso. Basicamente, o jogo fez uma parceria com Velozes e Furiosos, mano. É isso mesmo. Tinha um carros da saga aí no game, mano. E também de filmes muito tops, como De Volta para o Futuro, velho. Foi muito top o DeLorean aí no jogo, mano. Era muito da hora. Quem jogou esse jogo sabe como é que era e sabe a nostalgia que tá sendo esse vídeo, beleza? Não só essas séries também tinham outros filmes aí muito legais. Que foram incrementados carros aí no jogo, beleza? Até o carrinho Lotus Spirit do filme de James Bond foi incrementado no jogo, mano. É um carro de 1977, mano. Um design bem quadradão aí. Bem da hora, velho. Olha só isso, velho. Muitas parcerias que o jogo fez aí. E, mano, não tinha como o jogo não ser de sucesso, né, velho? O jogo foi lançado em 2010, mas teve seu auge aí em 2011. Sendo um dos jogos mais jogados do Facebook naquela época, velho. Então, pra vocês terem noção aí, era um dos jogos mais jogados do Facebook. Que tinham vários outros jogos como Coleta Feliz, Social Empire, Social Wars. Nessa época estavam bombando aí também. Porém, o Cartoon se destacou bastante aí. Porque você estava de uma comunidade que gostava bastante de carros aí. E conseguiu se tornar o jogo de automóveis aí. Mais famoso aí do Facebook naquela época, beleza? O jogo fez tanto sucesso que chegou a receber também sua versão mobile aí pra iOS, beleza? Mas não era a mesma coisa. O jogo era um pouco diferente aí do que era do PC. Relembrava um pouco como era o Cartoon. Mas não era nem de perto a mesma coisa, beleza? Mas como nem tudo são flores, tudo se chega a seu final, né, mano? E, infelizmente, esse game não foi diferente e acabou tendo seu fim em julho de 2014. Mas, cara, como assim? Como assim o jogo acabou? Estava fazendo tanto sucesso aí e por que chegou o seu fim? Como se trata de um jogo de carros envolvendo várias marcas aí famosas no mercado? Isso já dá pra entender como é que rolou, né? Algumas marcas foram tirando seus direitos do jogo. Infelizmente, até a Mercedes-Benz, Ferrari, Smart, dentre outras marcas aí bem famosas de carro, acabaram tirando os direitos do jogo. E ele não podendo, assim, trazer alguns carros. Isso enfraqueceu bastante o jogo e foi ocasionando vários problemas até resultar na sua queda do jogo aí, beleza? Infelizmente, em 2014 aí o jogo foi finalizado. Uma grande era de quase 5 anos de sucesso aí, de bastante sucesso na comunidade aí automotiva do Facebook. Não só automotiva, todo mundo que gostava de jogos aí acabou jogando esse game muito brabo aí naquela época, beleza? Mas ainda há vestígios aí do jogo até hoje em dia, rapaziada. Não como você podendo jogar, porém com miniaturas aí dos seus carros. Foram feita uma coleção naquela época, em 2013, que foi de 6 carrinhos aí do Cartoon pra você poder comprar e colecionar eles, mano. Poderia ter sido feito mais, porém o jogo teve seu fim, então não foi lançada mais miniaturas aí. Poderia ter sido igual a Hot Wheels da vida, velho. Mas, infelizmente, só foram 6 peças aí lançadas no mundo inteiro, né, velho? 6 modelos diferentes apenas. E isso deve estar custando uma graninha hoje, hein, velho? Por se tratar de um jogo de muito sucesso, com muitos fãs aí em volta do mundo, esses carrinhos aí que estão espalhados por aí deve custar uma graninha, mano. Então, é, esse foi o vídeo, rapaziada. Deixa aí nos comentários se vocês gostavam de Cartoon. Deixa aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram dessa nostalgia aí. Mano, particularmente eu gostava bastante do jogo, eu jogava muito. E, mano, deu uma nostalgia bem grande de estar gravando esse vídeo aí, vendo como é que era o design do game. Eu gostava muito dos gráficos do jogo, mano. Os gráficos, pra mim, eram únicos aí e eram bem da hora, velho. Os carros também eram muito massa, velho. Eu gostava demais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão. Se inscreve aí no canal também pra não tá perdendo nenhum dos próximos vídeos. E não se esquece de passar lá o nosso último vídeo, que foi bem bacana aí também da nossa série, beleza? Então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço pra todos vocês. Valeu, falou e fui.